Fala galera o que que está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de braço de dois inscritos galera e isso galera pedindo deixar vocês se inscrevam no canal deixe o like com vocês galera compartilha na rede social galera para ajudar na divulgação do vídeo se você estiver notando é um pouco rouco galera porque eu estou um pouco gripado aí e a minha voz não está saindo muito boa e eu tô com a garganta também doendo então estou fazendo aqui o possível aqui para postar o vídeo aqui pra vocês então vamos aqui a semana de longo aqui vamos pegar aqui a equipe do Flamengo aqui pelas quartas de finais aí não pela sem final aqui do campeonato carioca bora tentar ganhar esse jogo e contra eles mas realmente bora ver que nossa equipe como é que está esse ano chegou aqui ao mais acho que foi mais dois jogadores aqui ó a nossa base cadê aqui ó nossa base aqui chegou aqui foi mais um atacante foi esse Jackson Alves aqui é foi só foi ele e tem outra equipe tá pedindo para entrar também mas ele não deixou a posição ele pediu para entrar no time mas não deixou a posição dele então não coloquei ele ainda que foi Anderson aí então vou esperar ele aí agora para o jogo e contra o Flamengo a gente vem muito bem ali conseguiu uma ótima vitória aqui ó contra a equipe deixa eu ver aqui ó contra aqui a equipe do do volta redonda aqui ó pela tá saiu aí a gente foi muito bem ali contra eles então a gente vai com essa minha informação esse vídeo aqui pega o Flamengo depois de um Havaí não sei se a gente conseguiu passar aí para final aí eu não sei se ele consegue passar para final a gente joga ali na final aí do da fase final aí do campeonato carioca então vamos que vamos aqui para o jogo que sim galera vocês também pediram aí para a gente fazer amistoso eu tinha me esquecido então bora botar aqui ó amistoso amistoso da seleção Mateus pediu aí para a gente fazer um amistoso com o México bora botar aqui do México cadê pronto aqui ó aqui está o México aqui agora que vai marcar se eu vou deixar dentro de casa bora ver quanto ia pedir é amistoso feito ali vai jogar em casa bora fazer outro amistoso vai ser aqui contra o Taiti contra o Taiti ali uma seleção ali fora que vai ser também na nossa casa aqui para a gente botar o nosso a garota dele abaixo eu vim mais aqui ó TV eu acho que isso por enquanto é só esses dois time aí galera bora fazer com a seleção grande aqui ó vai ser contra o Engalho do Terra aí dentro de casa também pronto três amistoso marcado também vamos fazer amistoso aqui ó para a nossa equipe aqui para ver quem a gente pode pegar aqui jogo amistosos para fim campeonato brasileiro não é brasileiro campeonato argentino bora não vai não aqui ó campeonato argentino aqui primeira divisão vou fazer aqui o contra o Racing pronto assim vai ser também dentro de casa aqui pela nossa equipe tá pedindo ali 100 mil beleza 100 mil ali concedido a ele pode também fazer contra a equipe alemã aqui ó cara deixa eu encontrar aqui vai ser aqui contra o Lespeze aqui ó Red Bull Lespeze vai ser fora de casa fora de casa na casa deles marcado amistoso e bora fazer também amistoso com a equipe italiana bora fazer aqui ó não vou fazer com a equipe espanhola aqui ó que é nova equipe que a gente está aí treinando no campeonato é do Brasil é do BreastFooter 2017 então bora botar aqui ó cadê o atlético cadê é o civil atlético eu acho que já está na série acho que aqui ó aqui não está então está aqui na série a já aqui para ver aqui se eu acho ele aqui pronto achei aqui ó bora fazer esse amistoso com ele vai ser na nossa casa galera na nossa casa aqui pronto marcada aí mas esses amistosos aí e agora para o jogo aqui contra a equipe do Flamengo aí nossa a gente tem que ganhar esse jogo e para aí para essa final a gente pode ser nosso primeiro título aqui estadual aqui pela nossa equipe eu acho que vou deixar essa mesma informação acho que o com muito aqui ó Leandro Oliveira então ela também vem jogando muito bem no jogo e sim galera vou emprestar dois jogadores vou emprestar agora aqui ó esse Júnior César que botar para empréstimo e vou emprestar aqui Gabriel que vem jogando muito bem na nossa equipe ó todo jogo que ele entra e entra bem mas tem alguns também que não entra muito bem porque ele só entra ali faltando poucos minutos para acabar o jogo então bora emprestar ele aí para ver que ele joga bem lá e voltou aqui Fernando Lazzari que eu disse a vocês também no último vídeo e eu não vou botar ele contra o Flamengo porque a gente está precisando do placar galera vou deixar ele no banco eu acho que no próximo jogo aí contra o AVE eu boto ele não contra o AVE não tomara que seja pela final aí do campeonato galera acho que eu não sei se eu vou colocar também pela final mas vamos que vamos se ele conseguir essa vitória vai ser muito bom para a gente vou deixar de branco estão de vermelho ali mas pelo meio todo mundo certinho ali se engano teve sugestões do inscrito que foi para o Bradford de 2017 que ele disse que os laterais faz gol de falta então bora botar ele aqui e descrapar o AVE e botar no nosso melhor lateral para botar o batedor de falta então bora deixar aqui com o Vitor Santos e ele disse que toda falta que tiver com certeza vai sair gol para a gente então bora ir para o jogo contra o Flamengo agora sim nossa demorou muito aqui mas vamos que vamos e isso galera vamos que vamos ali contra a equipa do Flamengo 0x0 por enquanto a gente jogando fora de casa nossa nossa 1x0 para a gente ali mano o Oliveira ele faz 1x0 para a gente nossa a gente tá indo muito bem então ele com 60% contra 40 deles galera a gente deu 10x0 contra 6x0 tá indo muito bem no jogo deixa eu ver a gente pode fazer alguma mudança aqui mas não vou não porque a gente tá indo muito bem galera funk vamos aí para esse segundo tempo a gente faz 2x0 ali contra aquilo de Flamengo que ele diminui ali com quem foi com o KT que eu fui com o Ilharão ali o volante deles para fazer uma mudança aqui no ataque vou botar aqui ó Felipe Santos improvisar aqui na direita bora ver se ele joga bem ali também vamos dar uma mudada de lado ali para ver se ele rende também do outro lado galera vamos que vamos aparecer as tantes do jogo 2x1 ali para a gente nossa agora quase que a gente consegue ali a vaga para final mas tem pênalti tem pênalti aqui não vou deixar aqui Manoel Oliveira bater porque já perdeu muito pênalti aqui para a gente então bora bater lá para baixo para subir aqui ó Ricardinho aqui pode deixar aqui em 1º aqui Patrick Campos Felipe Santos, Ricardinho, Leandro Oliveira, Ana Luiz Santos, Flicka para Gabriel, João Vitor cadê eu acho que vai ser seu time não acho é esse é o time e João Vitor pediu para bater um pênalti eu não sei se a nossa decisão não não vou deixar ele porque a decisão ela ficou jogo normal eu deixo ele porque ele pediu para bater um pênalti então vou deixar assim para a mara que ele consiga essa faga aí para a próxima fase aí da final a final aqui do campeonato carioca eles começaram fazendo gol a gente começou também fazendo um gol ele faz gol ali com o Vinicius Júnior a gente faz gol aquele com o Felipe Santos, Gabriel faz gol Ricardinho faz gol perde perde Miguel traco porra perdeu ali Leandro Oliveira faz um golzinho para a gente ali se a gente fizesse aí galera a gente está na final aí da fase final aqui do campeonato carioca nossa eu pensei que a gente ia ser o jogo muito mais difícil difícil foi cara difícil foi o que eles conseguiam empatar mas a gente começou na frente depois foi lá e empatar o jogo bora pega o bota fogo aí mas não vem muito bem jogando contra eles ó nossos confrontos aqui em nosso confronto cadê aqui ó vitórias vitória contra ele a gente só tem uma e tem duas vitórias contra a gente fez quatro gols na gente só fez três neles então bora tentar reverter isso ó nessa temporada aqui a gente já ali ó perdeu para ele e ganhamos o segundo jogo para tentar ganhar esse jogo aqui que é a final galera final aqui do campeonato carioca tem de volta pelo menos isso tem de volta porque aqui só era de idam beleza bora bota vou deixar essa minha informação que a gente veio muito muito bem conseguimos a clássica ali ali contra a equipe do Flamengo então vou deixar que tem azul questão ali de branco chovei aqui não posso fazer alguma mudança é galera eu acho que não porque a gente jogou muito bem contra a equipe do Flamengo e provavelmente a gente pode jogar bem também aqui contra o Botafogo então sem mais delongas fã que vamos aqui para o jogo um esse jogo da final aí pode ser nosso segundo título aqui na carreira aqui do Intervilla fã que vão isso galera fã que vamos ali contra a equipa ali do Botafogo a 0 a 0 por enquanto nossa a gente faz uma série não pensei que é a gol deixa acho que eu levei um susto ele agora mas beleza então uma série ali em cima deles estamos com um placar nas mãos a gente só pode segurar o jogo aí não pode levar com a que tem de casa chove aqui ó a gente deu ali sete chute nossa então a gente tem mais chute que a gente tem mais chute que a gente ali ó vou tá precisando botar no 4 4 2 vou deixar assim porque a gente tá jogando bem acho que tá jogando aí estamos que eu posso bola ali e quem chuta mais quem chuta aqui tem um pé melhor faz o gol então vamos que vamos para esse segundo tempo a 0 ali contra a equipe do Botafogo reta final do jogo acabou o jogo esse aí conseguiu fazer uma ótima vitória aí jogando aí de casa contra a equipe do Botafogo a gente deu dois chute contra a D8 deixou agora muito melhor que a gente mas não levou o gol de Tica se ele fizer um golzinho lá na casa deles a gente pode segurar o nosso goleiro jogou a rotimaga lá nosso goleiro aqui ó me dou aí na rodada aqui ó cara pegou muito pegou muito aí nosso goleiro aí vem salvando a gente tem muito aí nos jogos aí bora aí para esse jogo de volta e tem aqui ó que é emprestado aqui Figueirense que emprestado aqui Gabriel não sei se eu vou emprestar ele porque ele é uma equipe boa galera é uma equipe boa eu gosto de emprestar jogadores para ir para uma equipe não muito forte para ele ser titular na equipe porque ó nossa aqui eu acho que ele pode ser banco aí no Figueirense eu acho que não vou recusar aqui ó eu quero mandar ele para uma equipe mais fraquei para ele ser titular naquela equipe então bora pegar aqui a equipe do Botafogo agora aí jogo de volta pela essa final não sei se eu deixo nessa minha informação para a gente ir para cima dele já para garantir já esse título ou eu boto um 4-4-2 mas um 4-4-2 às vezes a gente joga bem e às vezes a gente joga muito mal então ó eu acho que eu vou deixar sim vou deixar sim porque a gente vem de dois jogos aí muito bem deixa eu ver aqui ó como é que foi aqui o Manuel Oliveira porque ele caiu o futebol dele não quer mais fazer gol ó ele foi muito mal nesses dois últimos jogos hein então eu vou dar uma chance aqui ao Felipe Santos esse foi uns quatro jogos aí que ele não joga então bota ele ali de titular nesse jogo é galera eu acho que é só essa mudança aí a gente vem jogando muito bem funk vamos ali contra a equipe do Botafogo vou deixar essa zaga hein vem jogando bem também e esse galera funk vamos ali contra a equipe do Botafogo 0 a 0 a 0 nossa um azar para a gente nossa não poderia ser mais melhor a gente jogou na casa deles estamos ali com a vantagem de cunh em cima do jogo está empatado eles estão indo muito melhor que a gente então a gente não está indo bem com essa formação mesmo galera a gente só deu cinco chute eles estão jogando essa formação aqui vou sempre ligar a vocês que a gente não joga muito bem contra uma equipe que vem com essa formação aqui então eu vou ter que mudar aqui entre todos os jogos aqui eu vou deixar no 4-4-2 vou tirar aqui ó vou tirar aqui a Belardo Júnior vou botar aqui mais o meu campo vou botar aqui ó esse Bruno Belen aqui deixa eu ver mais como é fazer eu acho que eu vou ter esse último esse último aí vão que vão me parecer segundo tempo 1 a 1 contra a equipe do Botafogo a gente está com o título nas mãos ali ó faltando poucos minutos poucos minutos aí para ser nosso bicampeonato aqui pelo Intervila não bicampeonato eu digo aqui estado ó galera bicampeonato aqui eu digo dois títulos aqui um pela série B e o outro título aqui pela série pelo campeonato carioca ó tem aqui ó tá cansado aqui nosso lateral Vitor Miranda então bora tá aqui improvisado aqui ó Nelson Correa pronto só essa mudança aí vão que vão me parecer antes do jogo a gente está com o título e nós vamos acabar o jogo galera esse aí a gente é campeão aí do campeonato carioca contra a equipe do 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 Botafogo a gente é nosso bicampeonato aqui com a equipe do do nossa do Intervila quase como isso aqui agora a gente tem dois títulos um estadual e um título aqui pela série B e pela segunda divisão então bora agora focar aqui ó tem amistoso aqui contra o Racing deixa eu ver quanto minuto tem aqui do vídeo a gente só fez três jogos mas só para o vídeo não ficar muito grande é o vídeo ele tá um pouco grande mas eu não sei se eu faço esse jogo esse aqui que eu vou fazer eu não sei se eu consigo fazer o outro jogo aqui ó que vai ser aqui contra a equipe do Havaí né não é contra o Havaí pela série A então ó vou estrear no próximo vídeo mesmo aí contra o Havaí que a gente faz os quatro jogos com o preto aqui focado aqui na série A então a gente vai estrear aí na série A no próximo dia aqui ó bora fazer um amistoso aí contra o Racing então eu vou fazer as mudanças aqui que vai ser para colocar aqui nosso garoto da base vou botar todo mundo aqui da base aqui pra gente testar nossos jogadores aí da base é isso galera time da base aí totalmente escalada aí ó isso aí ó como vai ficar assim o time esse Rodrigo Fernandes tem aqui Jackson Alvin tem aqui Rafael Oliveira tem Marcelo tem Anduato Felipe tem aqui Neguino Borel tem aqui Rafael Almeida tem aqui Ronaldo Batista tem Manoel José tem aqui Neto Medeiros e vou deixar aqui esse goleirão a gente vai provavelmente vamos levar uma goleada aí porque é nosso olha o nível nosso goleirão aqui ó mas beleza bora tem que testar aí nossos garotas da base então ó o único que ficou aqui diz que não é titular aqui esse Manoel José porque também ele é banco aí no nosso time principal então ó vou deixar assim o time e também aqui a gente tem outros zagueiros para colocar ali e aí vou deixar assim o time fã que vamos ali contra a equipe do do Hassins aí tá gente não vou deixar aqui pelo meio para poder botar três atacantes mas eu vou deixar assim no próximo vídeo no próximo jogo aí que a gente fazemos todos a gente bota ali com três atacantes e é isso galera fã que vamos ali contra a equipe do Hassins nossa começou bem ó começando a fazer um golzinho ali não sei com quem mais a gente faz em logo em seguida leva dois ali ó para a equipe do Hassins a gente vê ó a gente fez um gol com Marcos não Marcos já tava vendo o nome do outro jogador que foi com o Rodrigo Fernandes ali ó começa a fazer um golzinho ali pra gente deixa eu ver aqui posso fazer alguma mudança aqui é nosso time tá bem então eu vou botar alguma fazer alguma mudança aqui no meu pão deixa eu ver ó temos esse Rafalefeira tem marcação vila nossa tem que ter botado ali um jogador de armação mas não tem nenhum jogador de armação ali ó tem marcação desarme marcação desarme é a gente não tem jogador de armação então bora botar três atacantes vou tirar aqui esse meu campo vou botar aqui ó vocês vão ouvir temos botar esse Matheus aqui deixa eu ver quem tem cabeceio aqui o tipo de finalização é a finalização de cabeceio vou deixar esse aqui pra cá pronto vamos que vamos ir para esse segundo tempo contra a equipe do Hassins ali ó dois a um ali pra eles vai acabar o jogo esse aí perdemos ali nossa primeira amistosa ali contra o Hassins ali da Argentina no próximo vídeo vamos estrear aí pelo campeonato brasileiro aí pela série assim ó vai ter amistoso aqui também pela seleção no próximo vídeo deixa eu ver aqui se a gente tem outros jogos é vai ter esse amistoso aí que vai ser aí contra o México depois a gente faz no próximo vídeo a gente faz esse jogo aí é vamos aqui vamos aqui vou finalizar aqui com você tô dando uma olhada aqui no nosso time eu acho que eu não sei se eu vou com essa equipe eu vou convocar nossa time aqui pra gente ir com o nosso time contra a equipe do México ali galera então é isso galera vou ficando por aqui pedindo deixa a vocês se inscrever no canal deixe seu like compartilha na rede social galera ative seus amigos e até o próximo vídeo fui tchau tchau tchau